Três pessoas morreram após uma colisão envolvendo dois carros de luxo na rodovia BR-290 em Pântano Grande, no Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. O acidente foi registrado neste sábado, 1º de junho. As vítimas são Carmen Mezari, empresária do grupo musical JJSV, André Naibert e Richard Santos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma BMW e um Jaguar colidiram frontalmente na altura do quilômetro 231 da rodovia, por volta do meio-dia e 30. A pancada entre os dois veículos foi tão violenta que os dois carros ficaram destruídos. As três vítimas estavam na BMW, que seguia no sentido interior à capital. Uma quarta pessoa, que também ocupava a BMW, ficou gravemente ferida. Um casal, que estava no Jaguar, também ficou gravemente ferido. O veículo seguia no sentido oposto, capital à interior. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital. Nas redes sociais, a banda JJSV lamentou as mortes da empresária e dos dois homens. A banda cancelou uma apresentação que faria na noite deste sábado, em Osório, no litoral norte do Rio Grande do Sul. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia, em Osório, no litoral norte do Rio Grande do Sul. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia, em Osório, no litoral norte do Sul.